Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil Já deixa seu like aqui, já se inscreve se você não é inscrito e você assim ajuda o canal Beleza? Mais uma quarta-feira, dia de vídeo pra vocês Apesar de eu ter postado vídeo em quase todos os dias aí Mas quarta-feira é o dia específico do Soulfish em Brasil Mas vamos lá Hoje nós vamos falar, tá aqui ó Tralha Box, né galera? Hoje é dia de unboxing na Tralha Box, já tá aqui ó Eu tô usando a camisa aqui ó Já tirei, já tô usando Essa aqui é uma camisa diferenciada, novo modelo que tá vindo, né? De tecido, depois eu explico pra vocês E se você não segue as redes sociais, tá aqui ó Arroba Soulfish em Brasil e arroba Felipe Pozo Lá você tem informações constantes sobre o canal Eu tava dando uma mexericada aqui porque faz uns 15 a 20 dias que eu não pesco Então eu tô bem agoniado Eu acho que tem mais gente aí que é assim Que quando fica sem pescar, fica mexendo na Tralha Vou mostrar aqui pra vocês Porque eu tô daquele jeito, né? Começa a ficar sem pescar Começa a vir mexer e troca linha e troca líder Então fazia tempo que eu já não mostrava isso aqui pra vocês Eu vou dar uma passada aqui pra quem é curioso, beleza? Ó, aqui eu guardo as minhas... Vou levantar aqui que vai ficar melhor, ó Aqui eu guardo as minhas bolsas Aqui tem alguma coisa de camalesma Aqui fica as minhas carretilhas Deixa eu dar um tchan aqui, ó Aí, ó Aqui eu deixo todas as minhas iscas Tudo separadinho, eu separo por tamanho Que nem aqui, ó, por exemplo Essas são iscas da Luke, né? Do Nelson Nakamura Até nove centímetros Aí, na outra Se eu conseguir sem quebrar nada Aqui, ó Iscas da Luke É... Acima de nove centímetros Entendeu, galera? Eu separo assim Aí, por exemplo, aqui Iscas da Luke De superfície É... Até nove centímetros Entendeu? Assim vai Por exemplo Vamos lá, vamos pra próxima Se eu conseguir tirar Sem matar ninguém Aqui, ó Iscas da Yara É... Acima de nove centímetros também Iscas maiores E assim vai Meia água Iscas... É... Frogs, por exemplo Aqui, ó Frogs daqui, ó Só frog Entendeu? Então separa assim Se você quiser organizar aí Se quiser uma dica Recomendo dessa forma Aqui é camarões Camarões Aqui é camalesma Aqui é gig de pena Aqui é os frogs Que eu tô usando agora Aqui é soft Aqui é soft Aqui é camalesma Aqui é gig red Gig red Então assim vai Assim fica fácil De eu... É... Assim fica bem fácil De eu me organizar Quando eu vou pescar Aqui as minhas varas Menos duas Que eu esqueci Lá no... Lá em Toledo Lá com o Eide Da Aico Pesca Ficou minhas duas varas lá Mas semana que vem Ou na outra Eu já tô lá de novo Aí eu pego Beleza? Vamos lá pra um box Então, galera Tá aqui, ó Tralha box De traíra, galera Então, assim, ó Pra quem ainda não entendeu Agora nós temos Um modelo traíra Lá na tralha box Que é um modelo específico De iscas pra traíra E black bass, tá? Então você tem O pano profissional Pro Lures Que é o que é Utilizado no Brasil inteiro Que vai vir isca Pra traíra também Mas vai pra dourado Vai pra tucunaré E assim por diante E tem o pano traíra Que é esse aqui, ó Tá? O pano traíra Profissional Você vai lá E vai receber iscas específicas Pra traíra e black bass Temos aqui o Arte do mês, né? Teio arte do tucunaré azul Azul Eu ia dizer azul Não, azul Tucunaré azul Olha que legal esse mês, galera Esse mês veio pronto Pra vocês irem pescar traíra, ó Primeira coisa, galera Líder Líder na tralha box Cara Isso aqui é um prêmio, cara Porque quem compra líder Sabe que líder não é barato E tá aí, ó 50 metros de líder 35 libras 0,52 milímetros Especial pra pesca de traíra Eu uso 0,52 0,60 E 0,62, tá? Então tá aqui, ó 50 metros de líder 0,52 35 libras Excelente pra pesca de traíra Outro item aqui, ó De cara Isca gringa Mais uma vez Isca gringa na tralha box Pra vocês Sabe o... Bom, não vou nem falar, né, galera Isso aqui é show de bola Tá? Berkley Havok É um tube, tá? É chamado lá fora de tube Ou crowd tube Que é uma isca tubular Tá vendo? Oca E de grande volume Tá? E essa isca aqui É bem legal Porque ela tem Um brilho nas cerdas aqui Ela troca de... Tem duas cores E ela é cheia de sal, galera Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Tá vendo? Que de sal, ó Tá? Isso é pra... Primeiro pra que o peixe Coloque a isca na boca E sinta o gosto de sangue Como se fosse sangue Então ele segura um pouquinho mais a isca E também pra durabilidade da isca, tá? Então tá aí, ó Eu vou depois ver se eu mostro Uma montagem com ela Tem tanto sal Que dá pra fazer um churrasco aqui Próximo item aqui, ó Camalesma soft bait Tá bom, galera? Aqui, ó Iscazinha camalesma Essa aqui é a Crazy Movie É uma isca que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Né? Meu patrocinador E eu tenho usado muito E tem dado muito resultado no inverno, tá? Então tá aqui, ó Essa é a Crazy Movie camalesma Você usa com anzol 4 barra 0 5 barra 0 Tá? Lembre-se, galera Sempre que vim Comprou a camalesma Já vendo esses dois Tentaculozinhos aqui no fundo, ó Você segura assim, ó Ó E esses dois aqui, ó Você puxa Destaca Só puxar Beleza? Aí a isca tá pronta pra uso Tá vendo que tá solto agora? É isso aí Camalesma Vou mostrar também como é que isca Apesar de já ter aí no canal Stopper Muito importante pra pesca Disca soft Porque a gente usa bullet Normalmente E precisa do stopper Pra limitar O avanço na linha Mais um item aqui, ó Bem legal Esse item aqui Da Lizard Fishing Eu não tinha visto ainda no Brasil Na verdade Eu não tinha visto ainda É... Achei bem interessante Eu vou mostrar pra vocês É pra prender a vara Prender a... O anzol na vara Sabe aquelas varas Que não tem aquele Olhãozinho Pra colocar o anzol Quando você não tá usando Todo mundo vai lá E põe na porcelana Estraga a porcelana Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou pegar uma vara aqui Que eu não tenha Ó, por exemplo Essa Evolution aqui Ela não tem, né Aquele local Aí você acaba colocando aqui Acaba colocando na carretilha Eu vou mostrar pra vocês Como é que usa isso aqui, ó Vai vir... Essa pecinha aqui, ó Tá? E alguns tamanhos de O-ring Você vai ter que escolher um O-ring Que seja compatível com a sua vara Se você não tem mais nada pra fazer Você continua aí assistindo Se você tiver uma louça pra lavar Você vai lavar uma louça, ó Então fica assim, ó galera Tá vendo? Aí, ó Você prende na vara Aí fica um suporte Aí você... Em vez de você prender aqui na carretilha Ou prender na porcelana Você vem aqui e coloca o anzol aqui, ó Tá bom? Ele faz a mesma função que... Isto aqui, ó Por exemplo Tá vendo aqui, ó Esse... Esse olharzinho Então a ideia é essa Tá bom, galera? Ah, eu preciso disso pra sobreviver? Não, não precisa, né? Mas é um item bacana, legal aí Que a Lizard Fishing Tá trazendo pro Brasil Que é algo que eu não tinha visto ainda, tá? Então tá aqui mais um item legal Da Lizard Fishing E por último, não menos importante Temos aqui uma tesoura Pra pesca, né? Legal Essas tesouras aqui Bem pequenininhas Do jeito que eu gosto Porque eu sou o cara dos potinhos Como vocês podem ver, né? Tudo eu deixo guardado em potinho Em coisinha pequena Pra levar pra pescaria E aí essa tesoura Olha aí que legal Bem pequenininha Vai deixar na tralha de pesca Aqui temos a revista, né? Sempre a Fishing News Acompanhando a tralha box Lembrem que isso é Distribuição gratuita Para o Brasil inteiro Ou seja, não há custo Dela na tralha box Tá bom, galera? Então é isso aí E lembrando que na tralha box De traída Você pode optar ou não Pela camisa, tá, galera? Se você não optar Pela camisa Você receberá mais um item No lugar dela Essa camisa aqui É uma camisa Se vocês podem ver o tecido aqui Não é malha, tá, galera? É aquele tecido de pesca Essa aqui é aquelas camisas Que você molha em dois minutos Tá seco Tá? Então tá aí, ó Mais uma novidade da tralha box Mandando um material Exclusivo pra você Eu não sei o nome Desse material aqui Será que tem em algum lugar? Será que tem Em algum lugar? O Matheus vai ficar bravo Que eu não sei o nome Mas hoje eu tô muito louco Não sei, galera Mas é tipo De pesca Camisa de pesca Assim, aquele material de pesca Tá bom, galera? Então Essa aí é a tralha box E você Se você ainda não tem tralha box Galera, entra aqui embaixo Dá uma olhadinha no site Da tralha box Você vai ver lá Todos os produtos Tá? Todas as boxes Que você pode adquirir E se você pegar um plano semestral Por exemplo Fica mais barato Se você pegar um plano Bimestral Ou trimestral Fica menos barato Se você pegar uma vez só Fica menos barato ainda Então procure fazer um plano maior Que aí você vai receber Desconto na aquisição Tá bom? Mas vale muito a pena Materialzinho Ó, material gringo Tá? É Líder Show de bola Ah, esqueci de fazer a montagem Pra vocês Pera aí Deixa eu pegar meus anzóis aqui Ó, vamos fazer uma montagem rápida Aqui, ó Do tube, né? Pegar um anzolzinho Aqui Vamos ver Um que não esteja Aqui, ó Isso aqui eu acho que é um 5 barra 0 Tá? E aqui tá o tube, ó Você vai escar aqui, ó Daí já sai aqui, ó Pra ir pra cabeça Botou na cabeça aqui, ó Mede mais ou menos aqui, ó Passou Passou Já era Aí, ó Tá? Aí você pode Inclusive Dar uma apontadinha É Ficou mil maravilhas aqui Deu Ficou um pouco aí, ó Tá? Então aí você tem um tube Crowd tube Aí vai ficar assim Show? Dá pra escar melhor aqui, né, galera? Mas fiz rapidão aqui Mas é isso, tá? Passa na cabeça Passa na cabeça aqui, ó Vamos fazer de novo Passa na cabeça Só o suficiente pra ficar no olho do anzol aqui No offset E iscou E iscou Fatiou Passou Aí, ó Ficou bom, né? Ficou menos pior Tá bom, galera? Então tá aí uma montagem Pode ser feito Pode usar gig head Pode usar outros anzolos Sem problema nenhum Tá bom? Vamos fazer o do camalesma também Já que estamos aqui O camalesma, galera Aqui, ó Tá vendo? Essa isca é meio escura Mas Aqui tem uma fenda, ó E aqui em cima Tem outra Essa aqui fica pra cima, tá? Essa pra cima Então você vai vir aqui, ó Na cabeça da isca De frente Com a isca Vai passar aqui Passou a fisga Peraí Tá escuro aqui Ó Passou a fisga Meu Deus Ficou bêbado Aqui Aí Passou a fisga Vem embora Jogou aqui em cima É muito simples, ó Aqui embaixo Aí é só passar Vai sair No meio Da isca Na outra fenda Que tem em cima Aqui, ó Já era Tá? Aí, ó Ante-enrosco Linda, maravilhosa E pega peixe Dimash Tá bom? Então tá aí Tralha Box Completo pra vocês Valeu, galera Obrigado Até mais E tchau, tchau 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 Tchau